Então, galera, vai ter, rapaz, expectativa grande, né? Black Power e a área FM dá uma loucura lá em Cururupu. Diga, Gil, você aí? Mas eu vou pra tocar. Tamo aí pra tocar, né, cara? Não tem negócio de tá correndo pra ninguém, não. A gente pode levar uma jaula, um chicote. Que nada, moleque, as galera, a gente vai com respeito, com trabalho. Entendeu? Como eu falei, tocar na manha a gente toca. Agora, DJ, nenhum que vem me desafiar, porque eu vou dizer bem que. Porque eu sou um cara que eu tenho meu próprio trabalho, entendeu? Eu respeito todos os DJs, respeito todos, são todos meus amigos, meus colegas. Mas que não venham com palhaçada, que me respeite também. Porque eu tenho investimento. Eu tenho investimento, entendeu? Eu tenho, se eu digo aqui de peito aberto, tenho investimento. Essa semana tem surpresa, vou fazer uma live apresentando quatro músicas novas pra galera. Quatro pedras, entendeu? Quatro pedras, entendeu? Isso aí a gente compra direto as músicas. Você tem que tocar pra pagar pro regueiro, entendeu? Eu sempre digo que, às vezes, não adianta tu ter um combustível muito bom e não ter um motor legal pra tu chegar aí e despintar, pô. Entendeu? Então, tudo é um conjunto. Você tem que ter uma rádio lá boa, músicas boas selecionadas, sequência definida, montadores, DJs, ligador, tudo no padrão, papai. Entendeu? Porque, às vezes, o cara chega, ah, pô, tô cheio de combustível. Mas, na hora, cadê o motor? Pra poder assimilar essa gasolina, pra poder bater certo. Não vai, papai. Então, bora. Grandes radiolas, Black Power. Frida FM, uma radiola boa. Aria FM, uma grande radiola. Entendeu? Grande DJ que tem por lá. O Júnior Hutz. O André. O Ed Marlos, tradicionais. Tem o William Pedra, tá lá. Vista é sangue, é uma figura, gente boa. Tem o Jack Chan. Entendeu? A Frida FM, hoje, é como dada pelo... A vinheta é assim, ó. DJ Edinburgh. O garoto top cinematográfico bronzeado do Brasil. Gente boa. Tem o DJ em Sila Jamaica. E assim vai, galera. Fecha as boas. Estamos aí. Pra levar esse evento bonito pra galera. Carnaval, numa expectativa muito grande. Ah, rapaz. Galera, já procurando passagem pra atravessar pra Cururucu. Meu amigo, tá uma loucura. Cidade lá vai parar. Encontro de radiolas. Entendeu? A segunda Jamaica brasileira descendo Cururucu. E as grandes radiolas todas. Agora eu fico triste. Por quê, galera? Porque um encontro desse podia pegar uma Black Power. A área FM. Estrela do Som. Freedom. Império Musical. Águia de Já. E botar numa arena grandona em São Luís. No carro da alegria. Botava todo mundo pra tocar junto. Entendeu? Aí sim. A gente ia saber que era a verdadeira campeã. Que era a melhor radiola do Maranhão. Entendeu? Aí sim você ia saber. E não adianta as pessoas se auto-intitular. Dizer que são melhores. Que são as campeãs que nunca foram. Porque nunca tocaram contra as radiolas. Nunca teve um encontro. Entendeu? Tá certo. Um abraço ao grande Maciel Costa, rapaz. Gente boa. Pois é, galera. Então são radiolas. Já viu um evento desse? E o Itamaraty também no meio? Prédio. Ia ser showzado. Mas a galera... O negócio que o movimento é muito desunido. É muito desunido o movimento. Entendeu? A galera às vezes só pensa... Tem muita gente que só pensa em si mesmo. Tem gente que tem radiola que você pudesse ter. Só dele no Maranhão era só dele. Entendeu? É complicado, pô. Mas é assim mesmo. A gente tá aí. Pé no chão. Pé no barro. Mas pra fazer o evento com todo... Como eu falei. Toco qualquer uma radiola. Vou com respeito. Vou pra tocar pedra. Com respeito ao público. Se for na manha, vai na manha. É igual quando chega um... Segundo uma vez que um amigo meu falava que... Quando... Espera aí. Ei, 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 Ivan. Fala... Fala uma barra. Oi, Ivan. Tô aqui batendo papo com a galera. Meu Deus. Dá um alô pra galera aí. Dá um alô. É menino ou menina? É menino ou menina? Entendeu? Então... Galera... Um amigo meu me contava que o caboclo chegava na cadeia. O estrupador, né? Chegava na cadeia. E tinha um negão. Aí o negão chegava pra... O moreno. Um afrodescendente. Chegava assim. Que eles voltam. O caboclo mesmo... Chegava. Tu vai querer no amor ou no carinho? Tu vai querer no amor ou no carinho, Ivan? Porque no amor... Era ali o cara podia se expandir lá. O caboclo ia no amor. Não. Era no amor ou na... Ou na zanga, né? Chamou carinho a zanga. É que eu errei. Aí o cara chegava. Tu vai querer... No amor ou na zanga? Na zanga aqui o caboclo chegava. Dois pegadas por causa da lada. E o caboclo maluco. E olha... Então eu sou assim. Se vier na parada, gente... Se vier com ignorância, nós parte pra cima e vamos embora cuidar. Entendeu? É. Olha aí, Ivan. Isso que tem a menina. Caboclo tá falando que tem a menina aqui, ó. Gosta a cachaçinha. Olha aí. O melzinho de catu. Diretamente agora... Cliptonita. Black Pau. Ivan. Segura. Eita. Pois é. Então eu... Olha o Thiago, rapaz. Olha o Thiago. Meu amigo velho. O Thiago foi de grande dia da Black Pau. Ele não quer mais. Não quer mais ser DJs que não dá mais pra ele. Que já tá cansado. É. O cara que para um tempo mesmo pra voltar dá trabalho. Mas é um cara bom. É um bom e grande dia, meu amigo Thiago. DJ Thiago. Irmãozinho. Trabalhamos junto muito tempo também na Black Pau. Foi DJ da Amazonas. Thiago. Foi DJ de grande hora de horas também, hein. Sacana. Muito bom. Agitador todo. Pois é, galera. Estamos aí. Como eu falei agora há pouco. A gente vai tocar. Vamos na fé. Vamos fazer a festa por regueiro. Entendeu? Quem tiver esses problemas que deixa em casa. Mas vamos tocar. Vamos pra cima. Não é uma festa de culpado. Entendeu? É uma festa pra arrebentar. Entendeu? Pra fazer o clima pra cima. Entendeu? Mas não é pra tá se esculhambando. Nem pra tá puxando pro lado pessoal. Que isso não existe hoje. O reggae não precisa mais disso. Ninguém tá puxando pro lado pessoal, não. Entendeu? E nem pra bacharia. O reggae é pra regueiro dançar. Galera, eu tô aqui tocando aqui. Bacabauzinho. Era de Arari. Festejo de São Sebastião aqui. Quem vai pra Manel João aqui. Festa tradicional. Muito boa. Vamos aqui hoje. Eu tô aqui na casa do amigo aqui meu. Coisa na internet aqui. Porque aqui não dá nem vivo. Nem claro. Nem escuro. Nem nada. Só dá a internet do rapaz aqui. E Rai lá atrás comendo. Tá bonito aí. Ave Maria. Bora cuidar. Pois é. Fecha de qualidade chegando. Manda um abraço a todos aqui. Galera, me segue lá no Instagram. DJ Gissomarley. Me segue que eu sigo vocês de volta. Entendeu? É. Pode seguir lá que a gente segue de volta todo mundo aí. Faz peço aí danado. Então tá bom galera. Um abraço a todos aí. Muito obrigado por vocês terem a paz. Vocês que estão me assistindo aqui. Boas festas, Sebastião. Pra toda a galera. Pra todas as ardiolas. Que todas as ardiolas de São Luís. Fazem festa boa. Eu não quero que ninguém pegue roça. Não desejo isso pra ninguém. Porque todo mundo precisa ganhar seu pão. Seu dinheiro. Entendeu? E vamos ser galera. Regueiros. Conscientes. Interados. Pra curtir festa. Namorar e tomar seu shopping. Na festa na boa. Entendeu? E voltar pra sua casa na boa. Entendeu? Segue lá galera. No Instagram lá. Também tem meu canalzinho lá rapaz. Canal da Black Power DJ Gissomarley. Segue lá. Essa semana eu até postei um vídeo lá. Às vezes quando eu posto uns vídeos. Eu vou até postar uns vídeos de dicas. Dicas. De dicas. Como mexer no seu de forte. Como dar algumas dicas de gerenciamento pra galera. Entendeu? Eu vou até fazer uns vídeos aí. Essa semana eu e mais uma Emerson Black. Dando algumas dicas pra galera. Entendeu? Lá no meu canal lá. Então segue lá. Segue no Instagram. Um abraço a todos.